E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, né? Olha só essa notícia, é bem preocupante para um país que vive de tecnologia, né? Mas vamos lá, né? Governo japonês enfrenta dificuldades com sistemas de compartilhamento de informações sobre infectados. A NHK apurou que o governo japonês vem tendo dificuldades em coletar dados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus por meio do novo sistema de compartilhamento de informações. Você vê só. E antes de mais nada, quem puder, se inscreva no canal, por favor, né? Faça parte da família, são todos muito bem-vindos, mas continuando aqui. Desde maio, o governo nacional do Japão vem pedindo que os governos provinciais e municipais utilizem o sistema de compartilhamento de informações em tempo real, sobre o coronavírus para os centros de saúde. Nesse sistema, autoridades e institutos médicos e centros de saúde pública podem inserir informações sobre portadores do vírus. Quase todas as províncias e municipalidades que operam centros de saúde pública já estão utilizando o sistema. No entanto, autoridades do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar afirma que não é possível coletar informações, incluindo a data de quando os primeiros sintomas começaram a desenvolver, bem como a ocupação dos indivíduos infectados, já que o sistema ainda não foi desenvolvido por completo. Os caras já colocam o bagulho pela metade. Quer o quê também, né? Esse tipo de informação é necessário para analisar a disseminação do vírus. Taniguchi Kiyosso, do Hospital Nacional de MIE, especialista em análise de doenças infecciosas, afirma que os dados são necessários para compreender quando, onde e para quem a infecção se disseminou. Taniguchi pediu melhorias imediatas, afirmando que autoridades enfrentarão dificuldades em tomar medidas antivírus sem análise desses dados. Autoridades do Ministério dizem que o problema não gerou atrasos na tomada de medidas de contenção do vírus, pois foram capazes de coletar dados de indivíduos infectados no site das províncias e dos municípios, bem como por outros meios. Agora, tá? Então você vê, por esse último parágrafo falando aqui, você vê que muito desse, como é que se diz? Essa alta de infecção, diminuição de infecção, assim, muito alta ou muito baixa, pode se dar, entre aspas, por quê? Por causa desse atraso de informações. Porque dependendo da pessoa, não consegue coletar tudo de uma vez. Aí acaba jogando. Os números estão lá, mas só que dependendo eles transferem os números, vai fazendo jogadas, né? Então dependendo, um dia dá um número muito alto, outro dia vai dar um número muito baixo. Então dependendo, tá? Essa curva de aumento e diminuição pode ser muito devido a isso. Porque se falar que o Japão faz muitos testes diários, ele não faz. Igual em relação aos outros países, ele não faz. Igual, por exemplo, o Tóquio tem uma média de mil testes por dia. Outros países tem, ó, muito mais. Então nessa brincadeira, você vê que o Japão está se esforçando para tentar aumentar o número de testes PCR por dia. Tanto que eles estão falando que, a partir de setembro, quando os estrangeiros começarem a retornar para o Japão, vai ser um limite de 1.500, a entrada de 1.500 estrangeiros por dia. Por quê? Por causa do limite do teste PCR. Eles não têm uma capacidade muito alta de fazer muitos testes. Então nessa brincadeira toda, vai ter que limitar a quantidade de pessoas para poder entrar. Então você vê que nisso também já mostra que o Japão, nesse ponto, ele fica muito atrás de outros países. Por isso que pode dar essa diferença também nos dados do Japão. É confiável? Agora levantou a dúvida se os números são muito confiáveis. Mas de qualquer maneira, estamos aí, né? Temos que confiar no governo. Se a gente não confiar no governo, nós vamos confiar em quem? Principalmente o governo que está aí para tomar a medida por nós. Por isso que eu falo para vocês, sempre peço nos vídeos. Não dependam só do governo. Usem máscara, higienize a mão. Procurem se proteger. Tanto que eu vou colocar até no canal lá, na guia Comunidades, um aviso do consulado, tá? Que está aumentando o número de infectados no Japão, nos estrangeiros. E isso é o consulado brasileiro que está falando. Então provavelmente o consulado deve ter recebido alguma notícia de brasileiros infectados. É que a mídia não divulgou, mas deve haver. Então, se o consulado soltou esse tipo de nota, alguma coisa, algum buchicho bateu neles lá. Então eu vou soltar essa nota que o consulado colocou na guia Comunidade, tá? Se quem quiser, dá uma olhada lá e deixe seus comentários lá. É isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais.